Uma luz em nossas vidas, renovando nossas energias Somos um só coração, venha sentir a vibração Se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria Quem já sentiu não esquece, os 95,7 Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Vibe, 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 Vibe Mundial Entre num mundo de pura magia Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Está no ar pela Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até ao final Porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Afaste-se das más companhias Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário O que o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado isso algo que eu te disser E também, tudo que eu te disser aqui Você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulana que deveria agir assim Ah, fulana teria que agir assim Não esqueça outras pessoas Tudo que eu disser aqui É para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo que eu disser aqui É para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Veja os ensinamentos que encontramos Na Bíblia Sagrada No Antigo Testamento No livro de Provérbios 2 Nos versículos 10 a 22 Pois, quando a sabedoria Entrar no teu coração E o conhecimento for agradável A tua alma O discernimento te guardará E a inteligência te conservará Para te afastar do mau caminho E do homem que fala coisas perversas Dos que deixam as veredas da retidão Para andarem pelos caminhos escusos Que se alegram de fazer mal E folgam com as perversidades dos maus Cujas veredas são tortuosas E que se desviam nos seus caminhos Para te afastar da mulher estranha Sim, da estranha Que lisonjeia com suas palavras Que deixa o guia Da sua mocidade E se esquece da aliança Do seu Deus Porque a sua casa Se inclina para a morte E as suas veredas Para os mortos Todos os que se dirigem a ela Não voltarão E não atinarão Com as veredas da vida Para andares pelos caminhos dos bons E te conservares E te conservares Nas veredas dos justos Porque os retos Para reconheceres Para reconheceres quem são Não penses que a presença de uma má companhia Em tua vida Não te tirará do caminho do bem Por exemplo, ainda jovem Na escola Já há as más companhias Dos maus alunos Que somente pensam em fazer bagunça Escárnios Ridicularizações de todos Que não querem estudar Que não querem estudar Não se empenham Nas tarefas escolares Não se ocupam com os estudos Não assumem responsabilidades Com as obrigações escolares Mas sim Encostam a sua mente E o seu corpo Na ociosidade E nos caminhos errados da vida E que Se não forem rapidamente corrigidos Por seus pais E por seus professores Se não forem rapidamente Corrigidos Por seus pais E por seus professores No futuro Nada serão Porque nenhum conhecimento Adquirirão Durante a fase De sua juventude Cujo tempo Estava destinado Para que se adquirisse A instrução básica Que lhes seria Fundação E pilares de sustentação Para toda a sua vida Por isto Os pais Devem estar muito atentos E vigiarem O que ocorre Na sala de aula De seus filhos Os pais Devem estar muito atentos E vigiarem Como a educação De seus filhos É conduzida Pelos professores Os pais Devem estar muito atentos E vigiarem Como a educação De seus filhos É conduzida Pela escola Em salas de aula Superlotadas Os professores Não terão como Controlar a todos Os alunos E nem ministrar De maneira adequada A instrução necessária Aos jovens Em salas de aula Superlotadas A influência A influência das más companhias Pode ser muito grande Sobre teus filhos Assim Tenhas presença de espírito Abre bem os teus olhos E vigia a educação E o ambiente escolar De teus filhos Vigia os amigos De teus filhos E toma as medidas necessárias Para que teus filhos Não se percam Na vida Toma as medidas necessárias Para que teus filhos Não tenham más amizades Toma as medidas necessárias Para que teus filhos Tenham uma boa educação Se a escola pública De teu filho Apresenta estes problemas Relatados Que prejudicarão o teu filho Não economizes E gastes tudo o que puderes Para colocar o teu filho Numa escola particular Bem conceituada E de boa qualidade Numa escola Que tenha em seu currículo O ensinamento Dos bons princípios cristãos Pois Vai nisto O futuro E o destino De teu filho Não economizes Com a educação De teus filhos E Se precisares De dinheiro complementar Faças hora extra Em teu serviço E pagues Uma escola de qualidade Para teus filhos Porque Não existe melhor uso Para o dinheiro Do que Para garantires Conhecimento E sabedoria Para aqueles Que tu Mais amas Nesta vida Que são Os teus filhos Lembra-te Que muitas escolas Particulares Oferecem bolsas De estudo Grátis Ou Com desconto Para quem não tem condições De pagar A mensalidade total Zela Vela e guarda Pela boa educação De teus filhos Vigia Os amigos De teus filhos E afasta Os teus filhos Das más Companhias Não confies Não confies Em ninguém E nem na sorte Mas tu mesmo Leva e traga Os teus filhos Pessoalmente Na escola Para que na porta Da escola Ou no trajeto De ida e volta Teus filhos Não fiquem À mercê De más influências É preciso Que tu tenhas Discernimento Sabedoria Prudência E inteligência Para reconheceres Quem são Tuas más Companhias E te afastando De teus maus amigos Te afastando De tuas más amigas Tu possas obter A boa fortuna E conservares A tua alma Se tu já percebestes Que há diferença Entre o bem e o mal Se tu já tomaste Consciência De que desejas Seguir o caminho Do bem Não penses Que a presença De uma má companhia Em tua vida Não te tirará Do caminho Do bem Por exemplo Basta que um mau amigo Te convide Para apenas Um gole De bebida alcoólica Para que tu Então bebendo A bebida alcoólica Pela primeira vez Tu te vicies E nunca mais Consigas abandonar A bebida alcoólica Até o final De tua vida Por exemplo Basta que um mau amigo Te convide Para tu experimentares Uma droga Por uma única vez Para que tu Então experimentando a droga Tu te vicies E nunca mais Consigas abandonar a droga Até o final De tua vida Esse mau amigo Normalmente aparece Durante a juventude De uma pessoa Mas também Pode surgir Em qualquer idade Que se tenha Assim Tenhas sabedoria Sejas Sábio E afasta-te De tua Má companhia Antes que caia Nas tentações Que te farão Muito sofrer E que te farão Perder A tua alma Assim Ama-te A ti mesmo Preserve A tua alegria E a tua felicidade Preserve O teu bom caráter E a tua retidão Preserve A tua alma E nunca experimentes Bebida alcoólica E nem drogas É preciso É preciso que tu tenhas Discernimento Sabedoria Prudência E inteligência Para reconheceres Quem são As tuas Más companhias E Te afastando De teus Maus amigos Te afastando De tuas Más amigas Tu possas Obter a boa Fortuna E conservares A tua Alma Se tu Já percebestes Que há diferença Entre o bem E o mal Se tu Já tomaste Consciência De que desejas Seguir O caminho Do bem Não penses Que a presença De uma má Companhia Em tua vida Não te tirará Do caminho Do bem Mesmo Que tua Má amizade Não te ensine E nem te convide Diretamente A fazer Algo errado A companhia De uma pessoa Que faz Coisas Erradas E age Com injustiça É uma Fortíssima Influência Que apresenta Um mau Exemplo De conduta Que tu Podes assimilar E copiar Sem muito Raciocinar De modo Que Quando menos Esperares Poderás Já estar Falando E agindo Da mesma Forma Que teu Péssimo Amigo Copiando-lhe As suas Más Condutas Incorporando Assim em tua Vida As más Condutas Que tomaste Como modelo Sem muito Pensar Por isto Não sejas Ingênuo Mas Sejas Sim Prudente Até o cerne De teus Ossos E afasta-te De quem É uma Má Companhia E preserves Assim a tua Alma Preste Atenção Não sejas Ingênuo Mas Sejas Sim Prudente Até o Cerne De teus Ossos E afasta-te De quem É uma Má Companhia E assim Preserves A tua Alma Veja Os ensinamentos Que encontramos Na Bíblia Sagrada No Antigo Testamento No livro De Provérbios 2 Nos versículos 10 a 22 Pois Quando a Sabedoria Entrar no Teu coração E o Conhecimento For agradável A tua Alma O discernimento Te guardará E a inteligência Te conservará Para te afastar Do mau caminho E do homem Que fala Coisas Perversas Dos que deixam As veredas Da retidão Para andarem Pelos caminhos Escusos Que se alegram De fazer mal E folgam Com as perversidades Dos maus Cujas veredas São tortuosas E que se desviam Nos seus caminhos Para te afastar Da mulher Estranha Sim Da estranha Que lisonjeia Com suas palavras Que deixa O guia Da sua mocidade E se esquece Da aliança Do seu Deus Porque a sua casa Se inclina Para a morte E as suas veredas Para os mortos Todos os que se dirigem A ela Não voltarão E não atinarão Com as veredas Da vida Para andares Pelos caminhos Dos bons E te conservares Nas veredas Dos justos Porque os retos Habitarão a terra E os íntegros Permanecerão nela Mas os ímpios Serão arrancados Da terra E os transgressores Serão dela Exterminados Uma das tentações Mais difíceis Para todo ser humano É a oferta De prazer sexual Fácil Por quem Já perdeu O respeito Pelo seu próprio corpo E abandonou O seu caráter Em troca Dos efêmeros Prazeres mundanos Todos nós Estamos Dentro de um corpo Físico Animal Que tem Fortes instintos Característicos Desse corpo Físico Animal Como por exemplo O instinto De reprodução Que gera O impulso Sexual Instintos Estes Que porém Devemos manter Subjugados Pelo uso De nossa razão E de nossa vontade Pois somos seres Feitos A imagem E semelhança De Deus Somos seres Dotados De razão E de entendimento Que temos Faculdades Superiores Como a faculdade Da inteligência Em cuja alma Nos reside As mais nobres Virtudes E valores Morais Elevados Como a justiça O bem E o amor Os quais Devem então Ser os condutores De nossas vidas De modo Que tudo O que é Inferior Em nós Deve ser Comandado Pela nossa Razão Pela nossa Consciência E pelas nossas Faculdades Mentais Superiores Para que tudo Vá bem Em nossa vida E em nossa Comunidade E tudo Corra Dentro da Ordem Do progresso E da paz Que o Senhor Deus Altíssimo Criou A oferta De prazer Sexual Fácil É uma das Tentações Mais fortes Que existem E talvez Aquela A que mais O ser humano Comete O pecado De ceder Assim A tentação Sexual Pode vir Na forma De prostitutas De prostitutos A tentação Sexual Pode vir Na forma De homens E de mulheres Que se permitem Serem amantes E causar A traição Conjugal A tentação Sexual Pode vir Na forma De pedidos Ou ofertas De sexo Em troca De colocações Rentáveis Ou de cargos Altos Etc A tentação Sexual Também pode vir De quem Não tendo Nenhum compromisso E obviamente Não tendo Também Nenhum Juízo Deseja Divertir-se Com prazer Sexual Fácil E imagina Erroneamente Que o ato Sexual Não trará Consequências Na verdade A relação Sexual Mexe com Forças Que todos nós Seres humanos Ainda Desconhecemos Libertando Um turbilhão De emoções E sentimentos Que gerarão Dor e sofrimento Fora do casamento Preconizado Pela lei divina Na busca Do prazer Sexual Fácil Após o ato Sexual Sem compromisso Sente-se Uma horrível Sensação De vazio De frustração E até mesmo Vontade De fugir Da outra Pessoa Pela busca Do prazer Sexual De forma Tão fria E sem amor Surge A sensação De culpa E arrependimento Ainda A prática Sexual Pode despertar A paixão Do parceiro Sem que haja Reciprocidade E assim Criar laços Que Ao serem Rompidos Poderão Causar Muita dor E sofrimento A quem Se apaixonou Mas Dentro do Casamento Preconizado Pela lei Divina Casamento Que deve Ocorrer Somente Quando há Respeito Afeto E amor Verdadeiro De um Pelo outro Há Há um Ambiente Totalmente Diferente Para a Realização Do ato Sexual No casamento O ato Sexual Será a expressão Do afeto E amor Verdadeiro De um Pelo outro E pelo afeto E pelo afeto Que se sente Pelo outro Se buscará Dar prazer E não apenas Receber prazer E a relação Não terá apenas O prazer Frio Do sexo Mas sim Será Aquecida Pelo calor Humano Daqueles Que se amam E que Muito antes Do ato Sexual Por respeito Afeto E amor Verdadeiro De um Pelo outro Selaram A sua união Permanente Perante O Senhor Deus Altíssimo O casamento É a união Indissolúvel De marido E esposa E o sexo Dentro do casamento Une Marido E esposa Em uma Só carne E no casamento O marido Tem obrigações Para com a esposa E no casamento A esposa Tem obrigações Para com o marido De modo Que na família As forças De união Que manterão Marido E esposa Unidos Serão Canalizadas Para a ajuda E socorro Mútuos Contínuos Durante as suas vidas Bem como Para a geração E para o cuidado Com os filhos Que serão amados Pelos pais De forma Que marido Esposa E filhos Gozarão Do conforto E do carinho Do seio Familiar E marido E esposa Também gozarão Da felicidade De se manterem Unidos E pertencerem Um ao outro Até o final De suas vidas Assim Afasta-te De qualquer oferta De prazer sexual Fácil Pois esta Também é Uma má Companhia Que te trará Muita dor E sofrimento E se tu queres Uma colocação Muito rentável Esforça-te Para obtê-la Apenas Com teu estudo E trabalho E obtenhas Cargos altos Em tua empresa Apenas se tiveres Merecimento Pois a troca sexual Nestes casos É na verdade Uma forma De prostituição Nada há Fora do que é Correto Nada há Fora do que é Justo Nada há Fora Do que é Preconizado Pelas leis De Deus Assim Não tenha As relações Sexuais Até te Casares Mantém-te Virgem Até o teu Casamento Casa-te No civil Sob as leis Dos homens E casa-te Na igreja Sob as leis De Deus E após casar-te Sejas fiel Ao teu cônjuge E não cometas O adultério E se puderes Ter domínio Sobre ti mesmo Sendo capaz De não te casares Lembra-te De que o celibato Também é um esforço Que se faz Pelo reino dos céus Como nos ensina Nosso Senhor Jesus Cristo No novo testamento Da Bíblia Sagrada Referências bibliográficas Os trechos Da Bíblia Sagrada Que estudamos hoje São da Sociedade Bíblica Trinitariana Do Brasil Do site Biblias .com.br Barra ACF Online Vou encerrar o programa Aqui deixando Três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Segunda mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender E a terceira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acaba de ouvir Na Vibe Mundial Programa Reflexões Sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer As verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus Amém 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 Amém